Senhor presidente, nove vereadores, funcionários da casa, munícipes presentes e os dentistas aqui presentes da casa. Com relação ao projeto, farei minhas considerações sobre o projeto na hora certa, mas todos podem ficar tranquilos que sou favorável ao projeto. Mas não usarei meu tempo com relação a isso, porque existirá a hora certa de conversarmos sobre o projeto. Primeiro, eu quero parabenizar Bauru e quero parabenizar pelo sucesso que foi a Feira da Bondade. Mais uma vez, o bauruense mostra que é comprometido com as causas sociais e é muito importante isso. Segundo, eu quero dizer que realmente está na hora de discutir de forma madura as questões das apas municipais e também as questões no que se concerne a lei do Cerrado, sem que haja nenhuma intenção de desmatamento desenfreado, mas nós temos que entender que quando recompormos as margens ciliares, já estaremos fazendo grandes coisas. Agora, use essa tribuna e mais uma vez vou falar de gestão. E vou falar de gestão e digo o seguinte, nós temos que ter gestão eficiente, nós temos que ter gestão com transparência. E vou falar de água quando falo de gestão. 12 a 16% de toda a água doce disponível no Brasil, no mundo, está no Brasil. Veja, cada brasileiro tem direito a 43 mil metros cúbicos de água por ano dos manéciais de água doce. E só usa 0,7%. Então, por que falta água? Por quê? Falta água porque nós temos planejamento inadequado. Falta água porque nós temos desperdício. O desperdício, segundo a Folha de São Paulo, só na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, é quatro vezes o volume poupado. Então, a gente pede para a população poupar, mas deixa a água vazar. Deixa correr, não tem problema nenhum. Corre, perde água, faz buraco, perde asfalto, os carros caem, ninguém se responsabiliza por isso. Então, precisa de gestão eficiente. E Bauru, quer queiramos ou não, já está sofrendo com o problema de falta de água. O bairro da Bela Vista, da Grande Bela Vista, toda hora tem falta d'água, como outros bairros, mas ninguém fala em falta d'água. Ninguém fala em racionamento. A gente fala em uma menor pressão, em um erro de distribuição, mas a água está faltando. A água está faltando e é onde nós estamos deitados? Sobre um berço de água, que é o Aquico Ferro Guarani. Então, por favor, por favor, Dai, seja cauteloso. Trabalhe mais com metas de curto, de médio, de longo prazo, para resolver esse problema que aflige o bauruense e aflige a todo mundo. Vamos acabar com a falta d'água. Pelo amor de Deus, faça o multirão necessário. Não é possível um desperdício de 40% da água tratada. Não é possível. Por favor, a questão da água deve ser olhada com muito carinho. Vamos acabar com os vazamentos? Vamos acabar com os vazamentos. Ainda com relação ao Dai. É um problema que o vereador Roque Ferreira já tem dito aqui há algum tempo. Mas é necessário que se reverbere essa situação. E isso envolve, mais uma vez, uma atitude do Dai. Envolve por quê? Por favor, o Minha Casa Minha Vida foi feito para as pessoas de baixa renda. E, por gentileza, façam a leitura individualizada do consumo de água nesses condomínios. Entrem dentro do condomínio, vejam os relógios, façam a leitura individualizada. Não deixem os moradores desses condomínios com medo, porque alguns pagam os condomínios, outros não. E não pode existir uma cobrança de água coletiva. Não pode existir. Ela tem que ser individualizada. Não é possível que as pessoas fiquem com o temor do corte de água coletiva. Existe uma lei, uma lei federal, a 4.591 de 1964, que dispõe que os condomínios em edificações e as incorporações imobiliárias, no seu artigo 11, diz o seguinte, que cada apartamento é uma unidade consumidora individual. Então, por favor, resolva, Dai, resolva. Porque muito se cobra dessa Casa de Leis. Mas nós estivemos estudando e não podemos fazer um projeto para que entrem dentro dos condomínios para fazer a leitura individualizada. É um projeto impositivo. A Câmara não pode, o vereador não pode. Por favor, Dai, se sensibilize e cumpra o seu papel. Não deixe com que as pessoas fiquem com o temor de que seja cortada a água de todo um condomínio. Cumpra o seu papel e nós vamos ter uma grata surpresa. Também existe aquilo que se chama tarifa social. Muitas dessas pessoas não consomem 15 metros cúbicos de água ao mês. E se consumirem 15 metros cúbicos de água ao mês, elas têm uma isenção de 5 metros cúbicos de água ao mês. Por favor, Dai, além dos vazamentos, cumpra o seu papel. Vá e faça a leitura individualizada. Essas pessoas têm que ser beneficiadas com aquilo que lhe é de direito. Porque na hora de cobrar, na hora de lançar, na hora de cortar, mesmo sendo ato muitas vezes arbitrário, é feito com rapidez. Por favor, tenha a mesma agilidade do cortar para implementar aquilo que é direito do cidadão. Vá, entre, faça a leitura individualizada, permita àqueles que têm direito à tarifa social que desfrutem dela. Então fica aqui. Dois grandes pedidos meus para o Dai. Uma autarquia importante e que tem capacidade disso. Por favor, acabe com o desperdício. Pare com esses vazamentos. Faça o seu serviço de casa. E vá e faça a leitura individualizada, porque isso é lei federal. Cumpra. As leis municipais não suplantam as estaduais e não suplantam as federais. Então cumpra o seu papel e dê às pessoas a tranquilidade que têm que merecem e aquilo que lhe é direito. Muitas vezes, tendo direito a uma tarifa social que não lhes é aplicada, se não for feita a leitura individualizada. Por favor, cumpram o seu papel, que os munícipes ficarão muito satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.